Sete dias se passaram e a ficha ainda vai demorar a cair. A dor da saudade estará sempre presente. Muito triste, muito abalado, mas o que a gente vai sempre lembrar é coisas boas dela. Ainda muito abalados, familiares e amigos se reuniram aqui, na Matriz São Sebastião, para celebrar a missa de sétimo dia de Letícia Curado, assassinada na última sexta-feira. Cada minuto, cada segundo que passa, a saudade aumenta, vem junto à agonia, o coração aperta. Aí é tentando se distrair o tempo todo, buscar alguma coisa para fazer, principalmente em relação ao nosso filho. Ele começou hoje a perguntar pela mãe, eu ainda não consegui falar com ele. Letícia Souza, de 26 anos, foi morta estrangulada pelo cozinheiro Marinésio dos Santos, de 41. Ele também é acusado de assassinar a empregada doméstica, Gene Pereira, de 47 anos. Agora é correr atrás da justiça para que esse monstro fique preso o máximo de tempo e pague por tudo que ele fez. Tristeza e emoção tomaram conta da missa. Toda hora eu tenho a vontade de ligar para ela, de ver, amor, como é que resolve isso daqui, como é que age nessa situação. Sempre foi ela que resolveu tudo para mim. Sempre era ela que resolvia tudo para o nosso filho. Então, por enquanto estou perdido ainda. Eu te amo muito. E para sempre eu vou te amar. E para sempre eu vou te amar.